Deixe seu like nesse vídeo agora, senão você vai ter que tomar a poção do Sr. Batata. Já deixa o like nesse vídeo agora, vamos passar de 10 mil likes nesse vídeo, porque hoje eu vou estar contando aqui pra vocês mais uma das histórias verdadeiras de Pig que vocês estão gostando muito. E hoje a história é o que aconteceu com o Dog. Não se esquece de compartilhar já esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com todo mundo que gosta de Pig e ainda não conhece o canal. Já se inscreve no canal se você chegou agora e não é inscrito e comenta a palavra cachorro aqui embaixo, já que o Dog é um cachorrinho, né, gente? Então hoje a gente vai saber a verdadeira história dele, o que aconteceu com ele, como que foi tudo, tudo, tudo. E aí a gente vai ver se tem algum spoiler do que pode acontecer na história geral da Pig. Vai ser muito incrível. Começando 4 semanas atrás. Eu acho que esses monstros, eles são os nossos amigos. Ah, tá ficando tarde. Eu tenho que encontrar o resto. Tá, é o Dog. Ele apareceu na floresta, lembra? E ele apareceu falando isso. Eu acho que esses monstros são os meus amigos. Eles viraram monstros do nada. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu tô ficando atrasado. A gente tem que achar o resto das pessoas. Foi essa informação que ele passou no início do capítulo da floresta. E ele não tá infectado. O olho dele tá normal. Aí fez um barulho de cachorro. Beleza. Aí tá chegando o Dog. Ele tá aparecendo aqui. E ele acordou. E... O que que tá acontecendo comigo? O que que é isso? A minha cabeça tá aparecendo um pouco confusa. O que que é isso? O que que eu me tornei? Eu tô diferente. Será que ele foi infectado, gente? Ele tá se sentindo diferente. Será que ele tava bonzinho no começo da floresta? E depois ele já ficou no mal, já. Nossa, tá tudo muito escuro por aqui. Muito escuro mesmo. Eu tenho que achar um jeito de dar o fora daqui. Mas, infelizmente, isso é impossível. Tá. Do nada. Ele tá num lugar preto. Ele tá se sentindo super diferente. E ele tá dizendo que, infelizmente, é impossível sair do lugar que ele tá. O que será que tá acontecendo com ele, pessoal? O que vocês acham que tá acontecendo com ele? Eu tô bem confusa. Tem alguém fora daqui? Ei. Tô chamando. Ei. Você. Eu não tô sozinha aqui. Você tá bem aí na minha frente, ele tá dizendo. Mas o que exatamente é você? Você parece uma criatura estranha. Ei. Olha atrás de você. É ele mesmo. Só que infectado. Ele pensou. Ai. De jeito nenhum. Eu tava me olhando no espelho esse tempo todo. Pra mim mesmo. Ai. 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 Que medo. Ele tá infectado, gente. A nossa teoria tá certa. Ele tava bonzinho quando ele falou da gente. Só que aí dá um apagão. Ele some. E aí ele ficou infectado. A partir do mapa da floresta. Você está infectado. Não seja ridículo. Eu sou o dog agora. Não. Você não é o dog. Eu que sou. Ele tá conversando com ele mesmo no espelho. Que triste, gente. Que coisa triste. Ele não tá acreditando que ele ficou do mal. Que ele era bonzinho até agora. E queria salvar todos os seus amigos. Será que alguém forçou ele a tomar a poção mágica do senhor Batata de propósito? Você não sabe o que tá acontecendo? Você tá falando com você mesmo. É. Você tá falando com você mesmo. Não existe mais a sua versão boazinha. Só existe eu. Que sou a malvada. É por isso que tá tudo escuro, então. Eu tô falando com a minha própria mente. Comigo mesmo. Coitado, ele tá super confuso. Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ele tava achando que ele tava bonzinho ainda. E tava falando com uma versão dele só. Não. Ele tá conversando com ele mesmo. Ele realmente está infectado. Mas por que que tá acontecendo isso? Você não se lembra como você foi infectado? Você bebeu a poção. Mais uma teoria que estava certa. Ele bebeu a poção do senhor Batata. Que poção? Eu não lembro de nada. Eu nem sei o que tá acontecendo. Ai, é tudo muito complicado. Só sai daqui, vai. Ai, isso não pode estar acontecendo. Eu não tô infectado. Eu não tô infectado. Aí, a pessoa que tava jogando pig da floresta olhou pro dog e falou. Dog, o que aconteceu com você? Tá vendo? Agora você entende. Você está infectado e pronto. Não, não pode ser verdade. Não pode ter funcionado a poção do senhor Batata. Aí, o senhor Batata está aqui. Ei, dog. Está trabalhando até mais tarde do que você costuma trabalhar? Ele tá lembrando do que aconteceu. Chegou o senhor Batata perguntando isso pra ele. Com a poçãozinha na mão. Ah, ele trabalha na polícia, o dog. Oi, senhor P. Senhor Batata. E é, tô trabalhando demais. Ei, o que é isso na sua cabeça? Ops, na sua mão. É a minha poção do milagre. Você quer experimentar? Quê? Poção do milagre? Sim, sim, sim. Sempre que você estiver com problemas, você toma essa poção e simplesmente você sara. Todos os seus problemas vão embora. Gente, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Ele mentiu pro dog tomar a poção e ficar infectado. É, o dog tava lá. Ele saiu da floresta, avisou as pessoas. Ele voltou pro seu trabalho de polícia, de investigador. E aí ele tava cheio de problemas porque ele tava trabalhando até mais tarde. E o senhor Batata chegou lá mentindo pra ele que se ele tomasse essa poção, ele com certeza não ia ter mais problema nenhum. E não ia precisar trabalhar até tarde. Sério? Sim, não tô mentindo pra você. Toma isso agora. Ai, não acredito. Ele pensou com ele agora no presente. Ele realmente mentiu pra mim. Eu não esperava por isso. E como resultado, você vai assistir agora. Você tentando matar o seu próprio amigo. Ei, alguém ajuda? O dog ficou do mal. Eu não quero machucar as pessoas. Mas eu não consigo controlar as minhas ações. É tudo culpa do senhor Batata. Você é um monstro de verdade agora. Não tem mais volta. E ele foi infectado, pessoal. Mais uma história triste aqui do que aconteceu com um dos personagens da Pig. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E aguardem o próximo mistério, ok? Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.